Deus tem visão, Ele não desistiu Esperou a promessa, Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Hoje sonhos de Deus, ninguém pode buscar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os seus sonhos Desde tempos de seta, muita chuva haverá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar A vontade de Deus, ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais, passa como José Que esperou Deus agir e vencer Abra a festa a fé Amém! 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 Obrigado.